Às vezes você se pega sentindo aquela culpa sem razão nenhuma. Saiba que você não tá sozinho. Tem gente que é, digamos assim, profissional em se sentir culpado, como se estivesse sempre fazendo algo errado, mesmo sem saber o quê. É como se a culpa fosse parte do modo de ser da pessoa sempre pronta para aparecer, mesmo quando não tem nenhum cabimento. Deixa eu mostrar uma situação. Já aconteceu de você se sentir culpado por simplesmente fazer alguma coisa que gosta? Ou já teve gente te fazendo se sentir mal por coisas das quais ninguém é culpado? Pois é, tem gente que se sente culpada mesmo sem ter feito nada e fica mal por coisas que não deveriam causar culpa nenhuma. Então, se você vive se sentindo mal por quase tudo, até por coisas que não são sua culpa, tá na hora de virar essa página, tá? Tem coisas na vida pelas quais a gente não precisa sentir culpa de jeito nenhum e nesse vídeo a gente vai te mostrar sete situações desse tipo. É evidente que ninguém deveria sentir culpa por obter sucesso na vida, certo? Conquistas, elas deveriam ser motivo de festa, não de vergonha. Mas ainda tem gente por aí que fica sim com inveja do sucesso dos outros e que tenta fazer a pessoa sentir culpa pelo próprio crescimento na vida. Então, se você batalhou pra caramba e conquistou algo honestamente, tem mais é que se sentir bem. Você merece essa conquista. Não permita que ninguém te coloque pra baixo por causa disso. Você usa o seu dinheirinho suado em coisas que são positivas pra você sem fazer mal a ninguém? Então, tá tudo certo. Você tem liberdade pra gastar aquilo que ganha como quiser. Fazer isso te dá um gás pra caminhar e dá mais sentido ao teu trabalho e as tuas metas. Se você tá pagando as contas e não tem dívidas, então não tem que dar satisfação pra seu ninguém. É normal ficar meio chateado quando a gente não consegue ajudar uma pessoa, tá? Mas a realidade é que todo mundo tem o direito de ter os seus limites e de não fazer concessões quando percebe que alguém tenta passar por cima deles. Você precisa tomar as rédeas da sua vida e se recusar a fazer certas coisas que você não pode ou não quer, mesmo que seja difícil ou doloroso. Ficar dizendo sim pra tudo, sem pensar na tua saúde, na tua energia, na tua grana ou no teu tempo. Isso pode ter consequências amargas, pode te levar ao auto-ódio e a guardar mágoa de quem força a barra contigo. Tem aquela pessoa que vive te procurando pra falar das dificuldades dela e de mais nada? Você já orientou, já tentou ajudar, mas nada adianta e ela sempre volta com tudo igual ou até com coisas piores? Olha, provavelmente essa pessoa necessita da ajuda de um profissional e você não tá conseguindo dar esse suporte. E ainda que ela ache melhor desabafar contigo, é melhor dar um toque nela sem sentir culpa. Por isso, se você sente que alguém tá sugando muito da tua energia e você quer dar uma sumida de vez em quando, tá tudo bem. A gente precisa cuidar da gente também e ficar mergulhado nos problemas dos outros cansa muito. Então, não fique mal por querer um pouco de serenidade em alguns momentos, tá? As vezes é duro aceitar, mas a verdade é que nem sempre as pessoas que a gente ama fazem bem pra gente. Se você tá num relacionamento tóxico, seja com amigo, colega, namorado ou família, isso quer dizer que você tá sendo usado, manipulado e, em certos casos, agredido mesmo. Você, meu querido, minha querida, tem todo o direito de se proteger, mesmo que seja necessário se afastar e dar tchau. Então, se tem gente no teu caminho que só te coloca pra baixo, acaba com tua alegria e teu auto-amor. Se você não se sente bem perto dessa pessoa e fica aliviado quando tá longe, então não precisa sentir a menor culpa por se afastar dela. Uma grande verdade é a seguinte, ninguém sabe de tudo nessa vida. Pois é, então, não fica se achando menor do que é se você não consegue dar conta de tudo sozinho na vida. Não tenha receio de pedir ajuda. Buscar os outros mostra que você se conhece, que é humilde e que reconhece o valor dos outros, além de confiar neles. Então, relaxa e não deixa a culpa chegar perto por pedir uma mãozinha quando a coisa aperta. Jamais se sinta culpado pela coisa mais natural do mundo, que é desejar ser feliz. Ou seja, por correr atrás dos teus objetivos, por ser autêntico, por cuidar de si próprio. Você não deve satisfação à pessoa alguma sobre como acha mais adequado ser feliz. E se você não tá fazendo mal a ninguém, então ninguém pode te pedir pra mudar, pra colocar os outros em primeiro lugar ou pra sacrificar suas metas. Ah, e não deixa o falatório dos outros te impedir de fazer aquilo que você gosta e de correr em busca dos seus sonhos. Você tem todo o direito de ser feliz e nenhuma pessoa pode te dizer o contrário, porque todo ser humano é digno da felicidade. Então, jamais se coloque pra baixo ou permita que te diminuam. E aí, já se pegou alimentando culpa por alguma dessas situações? Saiba que muita gente sofre com essa culpa exagerada ou sem motivo. E a única saída é começar a se amar, valorizar e se aceitar. Porque todo mundo merece viver com liberdade, com felicidade e com crescimento, sem ter que se sentir culpado por causa disso. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí